Eu sou do tipo que ainda sai na madrugada Mas não trai a sua amada no momento de ilusão E no amor eu sou do tipo de homem Que ainda perde a fome quando sofre de paixão Eu sou do tipo que se diz fora de moda Mas isso não me incomoda quando se sabe o que quer Eu sou do tipo que ainda escreve poesia E faz amor todo dia sempre com a mesma mulher Eu sou dos últimos, dos apaixonados Do tipo que ainda faz serenata pro grande amor Se o romantismo ficou no passado Posso ser careta, ser antequadro, ser o que for Eu sou dos últimos, dos apaixonados E em cada mil existe um igual a mim Pode até falar quem quiser que eu sou quadrado Mas quando me entrego numa paixão eu sou mesmo assim Eu sou do tipo que segue as regras do jogo Posso até ficar de fogo quando abraço a solidão Eu sou daqueles que amanhece na zoeira Mas sempre com a companheira dentro do seu coração Eu sou do tipo que nunca briga por nada Mas pela pessoa amada enfrento tudo que vier Sou da verdade do tipo de amor Sou da verdade do tipo de homem que assume E ainda morre de ciúme pelo amor de uma mulher Eu sou dos últimos, dos apaixonados Do tipo que ainda faz serenata pro grande amor Se o romantismo ficou no passado Posso ser careta, ser antequadro, ser o que for Eu sou dos últimos, dos apaixonados E em cada mil existe um igual a mim Pode até falar quem quiser que eu sou quadrado Mas quando me entrego numa paixão eu sou mesmo assim Pode até falar quem quiser que eu sou quadrado Mas quando me entrego numa paixão eu sou mesmo assim